Eu vejo que nós não temos mais aqueles talentos como jogadores antigamente, não tem mais aquele profissionalismo dentro de um clube de futebol. E essa lei mudou bastante, então eu vejo os empresários hoje tendo uma riqueza mais que o clube, ele não tem time, não tem clube e os empresários estão pegando o seu jogador, qualquer atleta, então ele vai investir na imprensa para falar bem desse jogador e investe para o seu jogador ir para a seleção. Aquela história de amor da camisa não existe mais? Não existe mais, acabou. O jogador quer ser maior que o clube hoje, você acha? Hoje, qualquer, você pegar um garotinho de 13 anos, ele põe brinquinho, já fazendo uma tatuagem, já quer bater na bola igual o Ronaldinho, o fulano, já faz pose, já faz pose, ele quer bater, então é difícil. Aquele tempo não, aquele tempo a gente jogava mais com amor à camisa. Quem ganhava um pouquinho a mais é quem ia para a seleção. E você foi para a seleção, né Jorge? Como é que foi a sua chegada na seleção, o que você sentiu, como foi a sua representatividade posterior a isso daí tudo? Não, eu quando eu fui convocado pela primeira vez em 83, que aquela de 82 era muito só fera. Nossa senhora, né? Aquela seleção em 82, você... Mas você cabia lá, hein? Eu acho que cabia, só cabia. Não, eu só cabia demais. Não, ali tudo, tinha muita coisa do Rio, os caras do Rio, mas para mim poderia até ser um convocado para ficar de fora, no banco, fora ali, mas tinha muita fera e depois eu acabou... Você entrou naquela renovação? Aí eu entrei na renovação e fiquei até 86. 86. Só não fui para a Copa de 86, que eu fraturei a perna, pô. Poxa, deu uma percussão muito grande nas cidades aí para você, né Jorge? Para mim foi difícil, mas a vida passa, a coisa é eu voltei a jogar, voltei a jogar normal, para vir no sentido do nada. Ô Jorge, vou perguntar aqui para fazer uma pergunta que eu sempre tive curiosidade, sempre tive curiosidade assim, o jogador é convocado para ser a Sã Brasileira, ok. Chegando lá, tem salário? Como é que é esse cara? Você recebe só do clube, eu chego lá e é amor à pátria mesmo? Não, você tem uma diária só. Vamos por a diária, vamos por 100 dólares. Você tem uma diária de 100 dólares no período que você ficar na seleção. E aí combina-se premiação e tal? Não, você tem essa diária, aí se vamos por, dependendo do que você vai disputar uma coisa, nós jogamos a Copa América. Ninguém se tocou em, eu joguei a Copa América, ninguém se tocou em premiação. Ah, tá. Só se você tinha essa diária de 100 dólares, eu tinha. E se jogava com a chuteira Puma, que nós tínhamos, ganhava mil dólares. Então, nós tínhamos louco para jogar, tinha que entrar em campo pelo menos. Deixa eu entrar um pouquinho aí.